Em meados da década de 60, os muscle cars chegaram ao mercado, trazendo muito estilo e também muitas polegadas cúbicas sob o capô. Em 1970, o Dodge Challenger foi lançado e a partir de então, ele se tornaria um dos preferidos, um dos ícones dessa geração toda apaixonada por torque e força bruta. Muito bem, agora vamos andar no Mito, o freio de mão já está solto, eu estava dando uma volta com ele, estou fazendo uma cara de Kowalski aqui, apesar que aqui era um hemi, mas a sensação é parecida, pistol grip, esse carro tem uma característica, a embreagem é bem pesada, vocês vão notar, eu guiando, dei uma voltinha antes para me acostumar um pouco com o carro, vamos nessa. Cara, isso aqui é como se tivesse guiar esses carros, cara, como se tivesse saindo com a mulher mais desejada do planeta, cara, é sensacional. O fato de você se encontrar com o Mito, na verdade, já é incrível, isso que é o mais legal do trabalho, fazer matérias com clássicos como esse. Cara, é muito forte, muito forte esse carro, vocês não imaginem, em terceiro ele já está querendo sair de traseira ainda, né, você está querendo. Muita força. E a gente fala de muscle car, a gente vai lembrar de um cara que ficou conhecido também por outro carro, o John DeLorean, ele é considerado o pai dos muscle cars, porque em 1965, ele foi também o criador, o mentor do projeto do Pontiac GTO. E a definição clássica de muscle car é aquela lá, né, carro com motorzão, deixo rígido na traseira, transmissão manual automática e o resto é borracha sendo queimada. Essa é uma boa definição, carro Shelby, inclusive, com sua definição, não há nada como polegadas cúbicas, perfeito também, uma ótima definição. Cara, o som desse V8 é sensacional, sabe que tem algumas matérias que eu me animo bastante, né, a embreagem é pesada, você tem que fazer um exercício aqui, mas totalmente válido. Sem enfiar o pé até o fim na saída, você vai ver o mundo girando, e uma coisa curiosa, que mesmo em segunda, né, ele dá umas rabiadas. É uma experiência incrível. Quem gosta de carro tem que, tem que comprovar. Uhul, adrenalina aqui, incrível, ó, o coração vem na boca, sensacional. E o Challenge, eu vou falar da matéria, senão, senão ela não sai. O Challenge foi lançado em 1970, é um dos muscle cars preferidos, é um dos carros que eu mais gosto. 70 e 71 são os anos mais clássicos, onde ele tem esse shape, né, esse desenho, esse estilo, que é agressivo, que é clássico. Ele também é um pony car, mas realmente esbanja agressividade pelas suas linhas, né. Em 70 e 71 ele tinha opções legais, a gente tá falando de Big Block, a gente tá falando de Six Pack, que é o conjunto que tem esse carro. A gente tá falando, inclusive até do aerofólio traseiro, né, muita gente até não gosta muito, mas era um acessório da época também, da versão RT, era um opcional. E apesar dele ser um pouco estranho, né, se a gente dá uma olhadinha nele, parece que não combina muito com o carro. Esse carro tem rodas da Craiger, nós já fizemos matéria com ele há muito tempo, mas faltava uma matéria nova, andando, sentindo toda essa história em movimento. Esse carro é legal também, o interior, o detalhe dos bancos, né, e o painel também, é um painel clássico, todo concentrado aqui do lado do motorista, e também ele é um painel que você olha pra ele, e ele já te dá as principais informações, né. Imagina, o velocímetro marca até a 150 milhas por hora, ou seja, sensacional. Outra coisa legal desse carro é essa tampa do tanque de combustível, né, que é bem clássica, é algo que a gente nota de longe, né. Sensacional, realmente incrível, tem um Mustang aqui atrás, tem uma brincadinha, carro que a gente já fez matéria, falta acabar também. Enfim, aqui na frente nós temos um belíssimo V8 7,2 litros, são em 1971, a potência diminuiu 2 cavalos, o mínimo, na verdade. Cara, esse pistol grip, esse câmbio manual, essa embreagem pesada, sensacionais, né. O carro meio instável, né, entendeu, realmente é sensacional. E o que é mais fantástico desses carros, é que você fica sem palavras guiando eles, é muita força, o carro tem muito torque, e a distribuição do torque, ela, na verdade, ela é progressiva, de certa forma, né. Mas você vai saindo em primeira e em segunda, se você não tirar o pé lá de baixo, ele vai deixando um rabisco no asfalto. Esse bloco é histórico da Mopar. E tem muita história para contar, além de rotações por minuto, né. Esse carro é tão fantástico que ir para o trem sem mais o que falar. Tem o Challenger TA, que é um dos meus preferidos, tem saída lateral de escape. Ele foi produzido até 74, voltou depois, com aí um novo estilo, né, que inclusive lembra muito o passado, e eu acho que o segredo do sucesso é esse, né. Eu vou ver se eu trago um Hellcat aqui para a gente contar, falar um pouquinho dele. Mas, cara, guiar esse carro, para quem assistiu corrida com destino, como eu falei, aquele lá é um reme, é branco, mas não tem o shaker aqui na frente, esse six-pack, é um conjunto formado por três carburadores duplos. Posição de guiar muito boa também, o volante fica bem na frente. A gente sabe que os muscle cars não são os carros mais seguros do planeta, mas, realmente, guiar um carro desses é fantástico. Quando você acelera, o shaker aqui na frente se mexe, você dá uma pisada e você vê o shaker se mexendo. Meu, putz. É difícil eu descrever em palavras, né, é difícil, é... Meu, esse é um dos carros que eu tinha que guiar durante a vida, estou na minha lista. Tem Lamborghini Contax, tem várias outras coisas, mas esse aqui estava na minha lista e hoje fizemos essa matéria. A gente se vê na próxima. Até lá. O pistol grip está sensacional. Um abraço aí para o Kowalski. Um abraço aí. Obrigado por assistir.